Ainda bem que você vive comigo Porque senão seria essa vida Sei lá, sei lá Os dias fios em que nós estamos juntos Deus abraçou sobre o nosso conforto Te amar, te amar Se a dor e tudo fica mais fácil Seu rosto silencia e faz parar As flores que me mandam são farto Do nosso cuidado me entregar Meus beijos sem os céus não dariam Os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem os céus é uma parte Seria o atraso e o sorte Que se lembra de tantos anos Entre tantos jogos que sente a nossa rei E entre tantas paixões Nosso encontros amores é seu pôr Nosso amor sem descansar E solte a nossa rei E entre tantas paixões Nosso encontros amores é seu pôr Unターco o atraso e a nossa rei